Olá povo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, você está aqui no Jardim do Conhecimento, espero que você goste dessa live, essa live aí vai ser a parte 2, ok? Vai ser a parte 2 aí sobre aquela questão daquele livro que a gente estava falando, certo? Que era a questão ali da nova ordem mundial do que está acontecendo aí pelo mundo, né? E a gente vai dar um resumo bem rápido aqui, bem básico do que foi no outro vídeo, ok? Que na verdade assim, tudo gente, tudo, tudo que a gente faz é controlado, nada dessa situação que a gente vê hoje, nada disso é um mero acaso, as coisas foram acontecendo e deram nisso, não, tudo é planejado, tudo que acontece, todas as situações que a gente vive hoje de doenças, de violência, de qualquer coisa, isso tudo foi muito bem trabalhado, ok? Para que a gente estivesse hoje aí nessa situação, para que eles possam cada dia mais controlar o povo, ok? Então se você viu uma live anterior minha aí, você vai ver a primeira parte desse vídeo e agora a gente vai para a segunda parte, ok? E antes de começar, Denilson, olá, um bom dia para ti, tudo bem? Bom dia, Jéssica, tudo jóia? Como é que está a situação aí no seu estado? Está tudo bem por aí? É, aqui o nosso estado, a gente está aí novamente, né, com um lockdown parcial, olha só, nada vai funcionar, nada vai funcionar final de semana, no meio da semana ainda funciona, né? Mas final de semana já está fechado, não tem mais nada aberto aqui, eles fecharam de novo. Oi? Aqui no Rio de Janeiro também, né? Tivemos também ontem o prefeito decretando aí um lockdown na cidade, né? Muitas pessoas foram pegas de surpresa, já não acreditando mais que isso poderia acontecer e foram pegas ontem com a informação e hoje já está valendo, tá? Já está valendo em todo o Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a partir das 23 horas, a gente vê que não vai poder circular mais ninguém, todos terão que estar dentro das suas casas, lojas, shoppings e mercados funcionarão, e nos shoppings, os shoppings, as lojas de praça de alimentação funcionarão até às 17 horas, né? Em alguns shoppings, outros a gente não sabe, e as lojas estarão abertas até às 20 horas. Por enquanto, se a capacidade de lotação do nível chegou a 80%, né? Ou seja, a lotação nos hospitais estão em 80% da sua capacidade. Então, isso ligou um alerta, a Fiocruz, ela determinou aí que fosse tomada uma medida, né? E as pessoas, elas vão poder, elas estão podendo ir à praia normalmente, porém, os ambulantes não estão circulando, não estão vendendo, não pode haver aglomeração, né? Inclusive, teve uma notícia agora, em pouco instante, estava vendo na Globo, uma cidade chamada Caxias, eles estão fazendo, agora tu vê como é que é o negócio, eles estavam fazendo fila no centro de Caxias, aí foi meio complicado, uma rede de TV aberta filmou e tal, e mostrou lá que isso, nesse momento, gente, aglomeração não é possível, tá? É o que se passa hoje pela pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem que evitar a aglomeração. Ah, isso aí. Aqui, na verdade, no meio da semana, eu não tenho uma certeza absoluta, mas parece que no meio da semana é, no máximo, ali, meia-noite, e no final de semana é tudo fechado, não tem, não tem pra onde fugir, é fechado mesmo. Então, a gente tá meio assim, né? Na verdade, isso tudo dá mais aglomeração, né? Porque o povo corre tudo por meio da semana, pra fazer as suas correrias, né? Piora a situação. Estamos com 10 pessoas no chat, a Isabel está com a gente, a Leonora também, muito obrigada a todos que estão no chat, obrigada aos novos inscritos, eu agradeço todos vocês. Antes de começar aqui, só quero dar um aviso aqui, rápido, mas é sempre bom a gente lembrar que o grande terremoto está aí, gente, está às portas, a gente nunca pode esquecer isso. Dia 3, agora, deu 4 ou 5 terremotos aqui, ok? Aqui no Brasil mesmo, tá? Teve aí uns terremotos aqui, se você procurar aí, você vai ver as notícias que tem, tem até um site que fala sobre isso, terremotos pelo mundo, e eu coloquei lá, Brasil, eu me surpreendi. Dia 3, agora, teve terremotos aqui no Brasil. Então, tá acontecendo aos pouquinhos, a gente não pode esquecer que a gente já está vivendo o apocalipse, né? A gente tá aí no início das dores, e esse grande terremoto, com certeza, vai acontecer. Sim. Tu gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão aí do terremoto, Denilson? O terremoto já é uma realidade, tá? Se as pessoas pensam que está difícil agora, quando acontecer esse terremoto, o terremoto vai ser o divisor de águas, né? Onde vai vir a tecnologia quântica, né? Onde os demônios sairão, serão libertos do abismo, né? Sim. A Miasi e Azazel, que são os anjos mais poderosos e mais sanguinários, antes do Lúcifer, eles estarão aqui na Terra, né? Eles irão com sangue nos olhos contra os homens. Na verdade, eles têm raiva do Criador, mas ele vai nos atingir. Sim, porque como ele não pode atacar o Criador, ele vai atacar a criatura que ele fez, né? Exatamente, exatamente. Nesse plano, né? Porque nesse plano, eles sabem que há morte, né? Sim. A morte, por enquanto, só acontece no plano material, só no plano material. Exatamente. E como a, voltando aqui, como a Leonora estava falando, quando parece que melhora, vai, volta tudo de novo. E é isso que a gente está falando aqui sobre esse livro, já vou botar a capa dele aqui, a gente vai ficar pequenininho, ali do lado. E é o que fala esse livro aqui, né? O Pacto Reptiliano, perfeito? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Eles vão liberar um pouquinho, daqui a pouco eles fecham de novo, daqui a pouco... Isso aí tudo faz parte de um controle, querendo ou não. A gente não pode pensar que tudo que está acontecendo aí é uma mera coincidência. Aconteceu um acidente lá em tal lugar e hoje em dia a gente vive essa situação. Não, não existe isso, ok? O que a gente está vivendo é tudo muito bem planejado. Sabe aquela expressão que diz, né? Não dá ponto sem nó? É bem por aí. Então, basicamente é isso. Vamos começar aí, né? Sem muita enrolação. Deixa eu passar aqui pra frente. No 30 e... Deixa eu ver... 36... Deixa eu ver... O 36 já tinha ido? Deixa eu ver. Não, o 32. 32 em diante. 32, 33. Tá, o 32 aqui, beleza. Porque assim, gente, foi feita uma parte aqui, uma parte lá no canal DRM, tá? Então, eu vou continuar da onde ele parou, ok? Aí depois vocês vão lá no canal dele e ver a live que ele fez sobre... Sobre essa questão aí também, dessa situação que a gente está. Ô, Jéssica, deixa eu dar um resumozinho, porque é pra pessoa se interagir e se interar do que nós falamos. Eu falei do livro do Diego Hipólito, que a Lúcia foi ao primeiro anjo, que muita gente até gostou muito da interpretação que nós falamos. E eu quis mostrar pra pessoa que isso é uma ideia, tá? Isso pode não ser a realidade, mas... Nesse livro conta que o Caim, ele não era filho de Adão. O Caim, nesse livro, tá dizendo que era filho de Lúcifer. Qual é o nome do livro? Lúcifer, o primeiro anjo. Ah, certo. Ok. Ele dá conta que Caim descobriu... Eu contei essa história, né? Que Caim descobriu... Lúcifer contou pra Caim pra criar um ódio. Porque, assim, nada justifica só porque o Abel deu uma oferta... Isso na razão lógica. O Abel deu uma oferta e ele ficou com raiva. Não. A história tá meio... Tem caroço nesse angu, como a gente fala, né? Tem caroço nesse angu aí. Tem algum... É que nem você conta uma história sem pé e sem cabeça. Não existe história sem pé e sem cabeça. Tem que haver uma lógica. E, mais ou menos, na lógica desse escritor, o que ele diz? Como a gente já sabe que os anjos, lá no Antigo Testamento, eles tiveram relações humanas, relações sexuais com seres humanos. Inclusive, Sambiase e Azazel tiveram relações com mulheres. Criaram gigantes. Foi por isso que a Terra sofreu um grande dilúvio. O Ha-Satã pode ter usado a serpente, nesse livro, tá dizendo, e tido uma relação com o Caim ou com a Eva. E o primeiro filho do relacionamento de Adão e Eva não teria sido o Abel ou o Caim. Seria o filho de Adão e Eva, seria Abel primeiro. Mas o primeiro, na verdade, o Caim seria filho do Lúcifer com a serpente. Ou seja, uma junção de DNA de um réptil com o ser humano. A primeira união de um réptil incorporado com o ser humano. Bom, a possibilidade dos animais terem relação com o ser humano. Isso é o que mais as pessoas fazem. Isso que mais a gente vê em laboratório aí, DNA sendo cruzado para se fazer quimera. Essas coisas mais aí que as pessoas fogem a realidade das pessoas. Está fora do plano da realidade das pessoas. Experiências genéticas, né? Tem muito isso hoje em dia. É misturando o humano com o animal. Isso não vem de hoje, não. Isso é para, tipo assim, desvirtuar a matrix, né? Do ser humano, que é aquele cristei e multiplicai. Está muito dentro desse contexto. E aí, eu contando, que através dessa leitura nós vimos que, quando o Lúcifer falou para o Caim, que já era um ser híbrido, que não era um ser normal, igual ao ser humano, ele descobriu, na verdade, que ele não fazia parte daquela família. Aí, ele começou a arrumar um areirê danado, um inferno danado lá no meio e lá. Primeiro, ele matou o Abel, o requinte crueldade. A ponta de Abel nem falar, suplicar ele para pedir perdão, ele foi com todo ódio e matou o Abel. E depois, ele foi até a Eva e teve uma conversa particular, o pé do ouvido com a Eva, humilhando-a. É quando você descobre, quando um relacionamento, né? Quando um homem descobre no relacionamento que ele está sendo traído, porque ele foi traído, ele naturalmente vai chegar para a mulher e vai falar, né? Ó, pô, estou desculpindo que você está me traindo. Vai falar um montão de coisa para ela. Assim, o Caim, que todos os dias o Caim, se tem um livro, está no livro apócrita, ele brigava com a Eva e com o Adão porque ele queria que o sol ficasse o tempo todo. Quando vinha a noite, era treva pura, não tinha luz, não tinha nada. Então, ele ficava desesperado e ele ficava com ódio do Adão e da Eva porque a luz do sol ia embora. Isso está escrito nos apócripos, tá? Então, ele chegou para a Eva e falou para a Eva, olha só, eu já descobri tudo, você não precisa me esconder mais nada. Eu não sou filho de Adão, eu sou filho do Lúcifer. Ele já me contou, ele falou que... Contou a história todinha do mundo lá, como vocês viviam, como é que vocês viviam e a caquinha que vocês fizeram. Então, por isso, agora, eu estou metendo o pé daqui, eu estou indo embora, vou pegar, ó, quem quiser ir comigo, aí pegou a Lúnova, que também já descobriu também que não era mais filha do... Isso, gente, uma segunda hipótese, eu não estou afirmando nada aqui não, tá? Vocês vão ler a história e façam o seu raciocínio lógico, por favor. Senão, a pessoa vai dizer assim, a Uden Nilson lá do canal DRM e a Jéssica estão dizendo que o Caim era filho do Lúcifer. Não, isso aí é segundo o livro apócrifo, Lúcifer, o primeiro anjo. O Lúcifer, o primeiro anjo, ele não está afirmando nada. Isso aí é uma linha de pensamento aí que eles colocaram nesse livro, tá? Isso aí não tem nada comprovado, vou botar assim, entre as... Aí eu já vou encerrar esse resumo. O Caim saiu e do Caim foram criadas as grandes cidades que nós temos hoje. Inclusive, nós vivemos num centro metropolitano, uma metrópole. Todas as metrópoles têm a descendência de Caim como... Porque tem muitos crimes, tem muitos, muito homicídio. Ontem mesmo, hoje mesmo aconteceu, ontem, aliás, aconteceu um crime aqui no Rio de Janeiro, bárbaro, né? A técnica de enfermagem estava em casa, aqui no... Não sei se é em Vigário Geral. Estava dentro de casa, houve uma operação policial e houve um confronto. Simplesmente ela estava abaixada. E o relato até é emocionante, que ela estava... Ela deitou junto com o esposo e com o filho, a filha de 9 anos, a filha, a filha. E, de repente, ela levantou para ir ao banheiro. Olha, tu vê como é que é a coisa da pessoa. Estava rolando um tiroteio. A pessoa levantou para ir ao banheiro. Acabou, baixou o tiro, né? Parou de sair o tiro. Ela achou que tinha acabado o evento. Levantou para ir ao banheiro. Quando ela voltou do banheiro, ela, ao invés de ir deitar de novo, ela foi para a porta falar com o vizinho, que estava do outro lado. Isso é o relato do esposo de uma rede aberta. Ela foi para lá com o vizinho. E ela botou a cara na porta. Aí, um tiro certeiro acertou ela. E ela veio a óbito. Veio a falecer na frente da filha de 9 anos e do esposo. Muito traumatizante isso. Porque nós, seres humanos, não estamos preparados para a morte. A morte, para a gente, é uma coisa impactante ainda. Nós temos medo da morte. Que a morte é um ser. A morte é um Deus. E nós estamos diante desse Deus. Só que a gente não quer abrir o coração para o Deus da vida. Aquele que nos criou. Bom, baseado nesse assunto aí que estamos falando, todas as cidades ficaram com o requinte de crueldade do Caim. Inclusive a nossa, aqui do Rio de Janeiro, atua aí. Todas as cidades, todos os grandes centros metropolitanos, a gente vê que é crime bárbaro. Não que nos interiores não tenha crime. Tem sim. Mas a proporção no meio da cidade é muito maior do que no interior. Isso é lógico. E para terminar o tópico, o Caim, ele fugiu com a Lúlva, que a quem ele não deveria ir, né? Que ela iria casar com o Abel. E dali, ele, antes dele ainda, humilhou o Adão, né? E o Adão, por sua vez, brigou com a Eva. A Eva ficou chorando e a Áclia, que era irmã gêmea de Abel, ficou consolando a Eva. E ele foi embora. Saiu, ficou andando, vagando por muito tempo. A ponto do Lúcifer, aí a grande estratégia do Lúcifer, apareceu para o Adão como se fosse uma mulher. E pediu para o Adão ter relação com ele, ao invés de nascer. Ia nascer o Sete, ia nascer um outro filho de Adão com o Lúcifer. Olha que coisa horrorosa. Mas Adão fez uma oração, intercedeu segundo nesse livro, e não aceitou a tentação do Lúcifer. E se lembrou de que o grande inimigo da humanidade, ele se disfarça de várias maneiras. E ele voltou, ficou com a Eva, e aí, e a Arro abençoou, ela teve um filho e chamou o Sete, e de Sete houve todas as outras descendências, até chegar a Noé. Então foi isso que eu basicamente falei ontem. E esses seres repetilhando, provavelmente, tirando dessa ideia aí, são seres híbridos. São seres filhos de anjos, com seres humanos. E que até hoje existem no planeta. E baseado nisso aí, a gente não pode descartar nada, porque depois que a gente descobriu que trocaram o nome do Salvador, de Jesus, botaram o nome do Salvador de Jesus, não é? E a Arro, depois que a gente descobriu que o homem nunca saiu da Terra, descobriu que a Terra não é uma bola, ela é um platô. Descobriu que existe o abismo. A gente está descobrindo várias coisas agora que estão deixando as pessoas, eu estou meio desesperado. Peraí, como é que eu fui enganado o tempo todo, nós fomos enganados, nós fomos enganados o tempo todo por esse aparelhinho que você tem aí, que é a televisão. Se a gente pegar umas bíblias antigas, até a Laís aqui, ela tem uma bíblia antiga que lá no começo de Gênesis tem até uma figura assim, eu acho que a Gênesis, se eu não me engano, ela me passou a foto, tem a figura de como seria a Terra. Para vocês verem, é plana, normal, tipo, terra, o domo, certinho, na própria Bíblia. Isso é uma Bíblia muito antiga, lógico, mas hoje em dia não tem mais, eles tiraram, obviamente. Então as pessoas nem têm consciência disso. Aí é que tá, a gente vê que em tudo, em tudo mesmo, a gente foi enganado, ou às vezes a gente pensa que é uma simples coincidência, mas não é isso, né? E agora, e agora estamos mudando, né? E agora nós estamos mudando, né? E agora nós estamos mudando de novo para o novo normal. Novo normal, com certeza. Vê, lá a gente não fala que é o novo normal, não. Aqui agora tem o novo normal. Correto. Ou seja, vocês estão aplicando uma nova, uma evolução, uma mudança de comportamento na humanidade. Tá sendo empurrado igual ela abaixo. Já vê aquela criança, que ela não quer comer, que a pessoa fica empurrando a comida igual ela abaixo? Então, tá sendo empurrado igual ela abaixo, na marra, para todas as pessoas. Exatamente. Vamos ler? Vamos lá, vamos ler para a gente poder... Essa coisa maravilhosa, né? Vamos lá, gente. Vamos começar aqui do tópico, tá? Olha só. Nós iremos sempre esconder os nossos objetivos, mas levaremos avante o nosso plano. Então, é o que eu estou dizendo aqui já há um tempinho, né? É tudo parte de um plano. Nada vem por acaso, tá? Nada. Não é uma coisa assim que aconteceu do nada. Tudo é muito bem calculado para a gente. É lógico que as pessoas acham que foi tudo uma mera coincidência. Não é de vez em quando eles soltam uma aí, porque eles têm que fazer esse tipo de experiência para controlar o povo, tá? Eles quem, Jess? Oi? Eles quem? A cúpula do poder. O filho feio tem paz. Eu digo que é o encardido. Os adoradores aí de Lúcifer. Esse é o melhor ponto, né? A grande, a pequena família que está no poder, né? Então, a gente sabe que isso aí é uma realidade, tá? Ninguém... Hoje em dia, a gente sabe que não tem esse negócio aí de direita, esquerda. É tudo a mesma coisa, tá? Só vai para um poder de uma república ou de um poder de um país ou cidade ou qualquer coisa quem eles querem, ok? Quem? Esse pessoal que está no poder aí, certo? Eles querem, não é? Uma coisa sorteada do nada. E eles dizem assim, não, mas o povo vota, o povo que elege, porque o povo quis, não. Eles fazem situações para você querer aquele candidato ou aquela candidata. Essa é a verdade. Nós tivemos nos Estados Unidos, na eleição passada, não essa agora, mas a do Trump, né? Com a Hillary Clinton. Nós tivemos ali, gente. Eu acho que foi maior do que aquela visão de que há uma manipulação das urnas, dos votos. Não tem, não. Porque, assim, todos os indicadores estavam dizendo que a Hillary Clinton estava praticamente eleita como presidente dos Estados Unidos. E, do nada, o Trump, ele passou ela, ultrapassou ela num colegiado lá que ficou marcado na história das eleições americanas. Então, todos esses políticos, né? Todos os políticos também, muitos deles também, muitos não sabem, muitos sabem que eles fazem parte de um, de um, de uma grande, de um grande plano não humano, não humano para destruir a humanidade. A conta gota, como nós lemos lá no início. A conta gota. É aí que realmente não tem o que escapar. Só porque o problema é que, assim, a gente aqui, que está aqui, que sabe que isso é real, a gente fala para as outras pessoas, para a massa em si, da população, eles dizem que não, que isso aí não existe. É tudo teoria da conspiração. essa coisa de Illuminati, Doze Famílias, quem mais? É maçonaria, tudo isso, tudo isso é teoria da conspiração, tudo é mentira, tudo é invenção do povo, imaginação, né? O pessoal não consegue ver além daquilo que essa mídia, né, de TV aí mostra. Eles não conseguem ver, infelizmente, infelizmente. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Eles irão trabalhar para nós e nós iremos prosperar com o trabalho deles, né? Não é o que acontece hoje. Veja bem, a gente trabalha, o pessoal aí que está trabalhando, você dá duro no seu trabalho, né? E você não consegue se manter com aquele dinheiro do seu trabalho. Chega o quê? Na metade do mês? Vou botar na metade do mês aí, você já está sem dinheiro. Uma grande maioria massa, né? Tem que, como eles dizem, vender a janta para comprar o almoço. Essa é a grande realidade. E assim, o povo não se atenta a isso, né? Infelizmente, o pessoal está numa bolha. Infelizmente, eles acham mesmo que isso tudo é normal. Às vezes a pessoa... Já ouvi coisas assim, ah, porque ele é pobre ali, porque ele quer. Não existe isso. Como é que é isso? Ele é pobre porque ele quer? Eu nunca ouvi isso. É um pouco absurdo. E o pessoal acha normal, né? Acha normal aí que tem essa grande pobreza no mundo. se essas pessoas que estão no poder, elas detêm o ouro, o dinheiro. Com esse dinheiro, poderia acabar com a fome no mundo, tá? E todo mundo poderia viver bem e não vive por quê? Vamos pensar. Não vive por quê? Porque eles deteram tudo. Veja, o ouro, né? Todas as nossas riquezas. O Brasil hoje, por exemplo, empresas hoje estão sendo vendidas, ok? A China está comprando tudo, tá? Veja que loucura. A atual situação, supostamente, seria deles lá que começou lá, né? E agora eles estão comprando tudo, todo mundo está querendo aceitar aí a picadinha de mosquito deles lá. Sinceramente, eu acho que o povo tem memória curta. Não é possível. E eles vão aceitando. O pessoal não para para analisar as coisas. Esse é um grande problema. Pode falar, Denilson. Não, você está falando, é uma realidade, né? Essa ideia aí que nós hoje, o gado, eles chamam de gado, né? O gado hoje, ele não pode nem pensar. Gente, a matemática é simples, não tem muita coisa para vocês correrem, não. Ó, nós temos a pirâmide, nós sempre falamos da pirâmide, né? Tem a pirâmide e, deixa eu destravar aqui, destravar. Beleza? É, nós temos a pirâmide. Aqui, vou botar mais ou menos com a mão aqui o que é pirâmide, né? A pirâmide, mais ou menos aqui. No topo da pirâmide, existem o chefe desconhecido, aquele que a gente não entende, a força do mal que rege o mundo. Lá na ponta da pirâmide, existem as oito famílias mais ricas do mundo. O que que esse, esse ser propôs a essas famílias? E eles deveriam pegar, fazer a base da toda a economia do mundo, a base, é o ouro. Então, eles recolheram todo o ouro de toda a humanidade. Você tem ouro aí na sua casa? Ninguém tem ouro. Não. Ninguém tem ouro. Ninguém tem ouro. E olha só, olha que coisa absurda, né? Aonde está esse ouro todinho que, ao longo dos anos, por exemplo, muitos que são do meu tempo, da minha idade, ouviu falar da Serra Pelada. Eu vejo até em conversa de Botequim, da gente batendo papo. Cara, o ouro todinho da Serra Pelada, para onde foi aquele ouro? Muito ouro. Uma serra, um vale de serra. E você imagine, gente, o que que é uma serra? Eles devastaram a serra. Era ouro que não acabava mais. Aqui no Brasil, tinha ouro embaixo das árvores. Do pau Brasil, era uma pipita de ouro que tinha embaixo de cada árvore. Vocês podem ler isso no livro Brasilidade, A História Secreta do Brasil. Vocês vão ler muita história desse tipo aí. Salomão foi um dos seres que mais pegou a de ouro aqui do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Mas isso tudo só vem, gente, com a leitura. E, infelizmente, o pessoal que está dentro do sistema religioso, está dentro de uma igreja, eles só querem, hoje até falei sobre isso, só querem ler isso aqui, eles só querem ler isso aqui. Isso aqui é uma massa de manipulação. A verdade está aqui, tá? Mas isso aqui, tem a tendência de aprisionar a pessoa dentro do sistema religioso. E a coisa mais incrível é que eles dizem se ler outras coisas já é pecado, não deve ler, tem que ser só naquilo ali. A pessoa fica sem fé, a pessoa fica, a blasfema contra o criador, é típico de manipuladores. Quando você vê, gente, qualquer pessoa, qualquer uma, seja até no meio de evangélico, seja no meio de católico, seja no meio de arrúxua, também tem manipuladores no meio de arrúxua, seja qualquer um desse tipo que quer manipular a verdade, ele pode ter certeza que ele está enquadrado disso aí, que a verdade, gente, ela é única só, e a mentira, ela precisa da verdade. A mentira, ela só existe porque existe a verdade. então essas famílias, elas roubam, não é que elas roubaram, houve uma tradição para elas pegarem, alguém falou para elas para pegar os ouro todinho, custo que custar, o ouro tinha que estar na mão deles. E vocês sabem, se vocês pesquisarem na internet, quais são as oito famílias mais ricas do mundo que detêm quase 90% de toda a renda mundial. E eles, obviamente, obedecem a um líder desconhecido, ao chefe desconhecido, a um ser que não é humano, que tem o seu plano para destruir a humanidade. Eles também são ousados, também. Infelizmente, eles não podem vir aqui e falar porque a alma deles já está comprometida, a não ser que eles percam o medo da morte e venham falar. Mas assim, a coisa fica tão esquisita, gente, que se eles quiserem e falarem a verdade, eles são mortos. Por exemplo, você lembra da princesa Diana? Todo mundo lembra do caso dela, não lembra? Todo mundo viu, foi nítido para todo mundo. Ô, Denilson, antes de tu entrar na princesa Diana, segura esse teu pensamento aí, segura aí. Vamos para esses dois tópicos. Olha só, nossas famílias nunca irão se misturar com as deles. Prestem atenção nesses tópicos, tá? Nosso sangue precisa ser sempre puro, pois este é o caminho. agora pode entrar na princesa Diana que depois eu entro. Beleza. A princesa Diana foi, ela queria falar muita coisa, não só a princesa Diana, algumas das celebridades, inclusive tem pessoas que falam do Michael Jackson, do Bochard, do Enéas, do... daquele deputado que morreu, e todo mundo comenta sobre ele aí, que ele falou muitas verdades para as pessoas. Então, não há possibilidade nenhuma de alguém, um humano, um humano, abrir o bico, botar a boca no trombone, porque aqueles que vão botar a boca no trombone vão ser passados como loucos, doidos, varridos. Existe um trabalho muito forte da mídia hipnótica que vai fazer com que a pessoa não acredite, né? Ele vai falar assim, ó, são um bando de loucos, hein? Porque parte desse plano também está aqui dentro. Parte desse plano está aqui dentro. Porque se eu prendo a pessoa dentro de um pensamento teológico, né, que tel vem do grego, eles nem se ligam, né? E teologia é da Grécia. E a Grécia comandou o mundo também, junto com Roma. Gente, é um emaranhado de coisas não humanas. eu estou falando de coisas não humanas. Aquilo que você está dentro do seu raciocínio lógico está fora do seu raciocínio lógico. Essa coisa dessas famílias comandarem o mundo e tentar reduzir a população a níveis aceitáveis de 500 milhões de habitantes, de tentar dizimar todas as pessoas, não é humano isso. A gente não pensa nisso, a gente pensa sempre em querer ajudar as outras e semelhantes só um ser tem ódio do ser humano. E o plano dele está a todo vapor para destruir todos os seres humanos, não é um só não, todos. Você que está aí nos vendo agora, você é, você é. Exatamente. Tudo isso é para nos eliminar. E assim, sobre aqueles dois tópicos ali que o sangue, primeiro, o sangue para eles é muito importante, tá? Você pode ver que para qualquer um que está do lado aí de Lúcifer ou faz algum tipo de pacto com essas pessoas aí, o sangue é muito importante. O sangue para eles, eles fazem pactos de sangue. A família não pode se misturar, tá? O sangue deles tem que ser puro. Eu ouvi uma vez um vídeo, eu estava falando que a princesa Diana, ela foi escolhida a dedo, tá? Porque os sangues dessas famílias não poderiam se misturar com qualquer um, não era simplesmente assim, chegar e escolher qualquer um e deu. Não, não tinha isso. Tem uma carta que encontraram depois também que a princesa Diana morreu que falava algumas coisas nessa carta, tá? Porque a princesa Diana, ela gostava de ajudar, né? Ela sempre ia lá para a África, ajudava lá o povo, né? Que estava passando fome e tal, principalmente as crianças e ela ela era uma pessoa muito boa, né? Apesar de eles terem escolhido ela a dedo pelo sangue e eu acho que era isso o maior conflito que ela tinha dentro dessa família, né? Que ela estava porque, veja bem, isso não condizia, né? Não condiz a maneira que ela se via e ajudava as outras pessoas com o resto da família não gerava. Ela mesmo, ela pegava comida e levava para a África para dar para as crianças. Ela ia pessoalmente, né? Ela era uma pessoa muito caridosa, muito boa e nessa carta parece que a família não reprovava isso, tá? Reprovava de ela ficar se preocupando demais com as pessoas que não tinham, né? Nem o que comer, nem o que vestir, nem nada. então, essa coisa aí do sangue é muito importante para eles, tá? Ô, Jéssica, apesar de ela ter sido escolhida a dedo, o tratamento que ela dava às outras pessoas era diferente, então isso intrigava muito essa família. É, ô, Jéssica, a África, ela não é um continente pobre não, tá? Sim, mas mesmo assim, sim, mas mesmo assim, é só para falar, é só não, isso aí não é rebatendo o que você está falando, não. Não, não. É só para dizer o seguinte, tem pessoas necessitadas em todo mundo, até na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu vi um documentário nos Estados Unidos, pessoas passando fome nos Estados Unidos, vivendo como outro apílio, pior do que aquilo no Rio de Janeiro. Mas isso aí não é passado pela... Eu estou falando, gente, olha só, a mídia, ela foi feita para encantar pessoas. É, o perfeito mundo de Bob, eles não mostram a realidade. Por isso tem um ditado, a emissora tal não mostra, isso aqui não passa na emissora tal, isso aqui não se mostra na emissora tal. Porque é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, a tendência, por exemplo, se eu estou aqui fazendo um programa, eu não vou mostrar para você o meu podre aqui. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, certo? Estão me vendo a minha aparência, não estão vendo? Parece que eu estou de terno e gravata, estou bem vestido aqui, tem pessoas que fazem a loucura de dizer, de achar que essa roupa aqui é roupa de pastora. Essa pessoa deve ser muito, 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 ó, bitola, bitola. Então, todo advogado e todo político, ele é pastor. Tudo é pastor, tudo é pastor, tudo é pastor, tudo está ruim. Bom, mas vamos fugir isso aqui. Então, o que acontece? A mídia, ela vem colocando para as pessoas, né, a mídia vem colocando para as pessoas o seguinte, que a África é um país pobre. Gente, não é um país pobre, a África é riquíssima. Aliás, pergunta quem está lá na África do Sul, onde o Nelson Mandela nasceu, pergunta se as pessoas querem vir para cá. não querem não, gente. O único país que tem uma situação que não é no centro da África, está na América Central, que era também África, era o Haiti. O Haiti teve um terremoto lá, terrível lá, que ninguém mostrou esse terremoto, que até hoje os haitianos, eles estão invadindo o Brasil, gente. Tem muito haitiano aqui no Brasil. Olha, tem muito haitiano no Brasil. E poucos africanos, e quando os africanos vêm para cá, eles vêm com diamantes, eles têm muitos diamantes lá. Vocês não sabem que a Inglaterra pegou esse diamante todo. Estão por fora, gente. Então, essa riqueza está na mão de oito famílias, correto? Essas oito famílias detêm o controle do petróleo. Foi tudo roubado, né? Ouro, petróleo, tanto aqui no Brasil como... Vamos falar só um pouquinho do petróleo, para você só refrescar a sua memória. Esses dias aqui, saiu o camarada, aqui perto da gente em Caxia, que fez o carro movido a água. Gente, vocês já viram onde esse cara está? O carro movido a água? Vocês já viram? Você não vai encontrar ele em lugar nenhum, não. Ele desapareceu, parece que sumiu da mídia, parece que esse cara evaporou, parece que sei lá o que aconteceu com ele. Ninguém fala mais nada. Ninguém fala nada, ninguém... Então, olha só, existe o que nós chamamos de monopólio, ou seja, ninguém, ninguém está interessado em fazer com que um... Isso vai acabar com muita coisa da indústria automobilística. Isso vai acabar com essa coisa desse cartel, gente. Isso é muito sério. Por exemplo, eletromagnetismo. Vocês sabem o que é eletromagnetismo? Ah, Denis, você é cientista agora? Não, gente, você só lê a terra, toda a terra é feita de eletromagnetismo. Se você pegar e fizer um transporte à base de eletromagnetismo, como o trem, que tem um trem lá em Tóquio que ele viaja quase à velocidade do som, da luz, se você fizer isso, você vai baratear, vai baratear o custinho de tudo. Mas por que que isso não é feito para a gente aqui? Eu não quero nem falar, eu quero que você pense. Eu não estou aqui para denunciar nada, não, gente. Eu só estou aqui para falar para vocês, existe uma força não humana que rege a humanidade, preparando um caminho para o líder que há de ver. E, na verdade, essa tecnologia que a gente tem hoje, que o povão tem, isso aí já é coisa até ultrapassada para quem está no poder. Eles têm acesso a muito mais coisas aí que a gente não faz nem ideia. Essa é a grande realidade. Aí é que está. Aí é que está a questão. A tecnologia está tão guardada. Exatamente. É isso aí. Vamos lá, olha só. Vamos continuar aqui nos tópicos, né? Vamos até o 40 aqui e a gente encerra no 40. Vamos lá. Vamos para o 37 aqui. Nós faremos eles se matarem entre si. Veja isso. Quando isso nos convinhar. É o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Hoje em dia as pessoas não se matam entre si? Se matam. E se matam quando a gente, se a gente for para para analisar por coisas fúteis, tá? É gente se matando por causa de time, por causa de que o outro não gostou da cara do outro, por causa de fila de banco, é só por coisas desse tipo. Eu não vejo assim, ó... Por causa de arruxa? Ué? Ué, tem pessoas ficando com raiva da outra por causa de arruxa. Porque um fala melhor de arruxa do que o outro. Ué, isso é o que mais acontece, gente. É só vocês analisarem, pessoal. Isso aí está acontecendo. Porque um prega um lado mais conservador, outro fala um lado mais liberal. Um, eles dizem que faz parte do sistema, que o sistema quer destruir. É isso aí, ó. É isso que você está lendo aí, Jéssica. É isso aí. Vamos lá. Vamos continuar. Já que tu entrou nessa, vamos para o 38. Olha só. Nós manteremos eles separados da unicidade através de dogmas e religião. E é interessante isso, porque assim, a gente pode pensar entre nós. Ok. Nós não temos mais religião. Mas parece que muita gente vê que tudo é religião. Como tu falou aí. Teve uma aí que disse, né? Que terno é roupa de pastor. Tu vê. Como é que está a loucura do povo. Tá, e outra coisa. O pastor não vai poder ser salvo, não? Tá, e o que isso tem a ver? Por que um terno está ligado à religião, gente? Não faz sentido isso. Não faz sentido. É a mesma coisa que nós falamos dos negros, né? A verdadeira história do mundo está nos pretos. Está nos negros. A história foi ocultada. Então, é a mesma coisa eu vir para cá e falar que só os pretos vão ser salvos. só os pretos vão ser salvos? Claro que não, gente. Não, e o mais interessante é que assim, eles dizem assim, vocês estão falando que a ruxa é preto só para dizer que os pretos vão ser salvos. Aí eu paro para pensar. Tá, mas quando era o Jesus branco lá, os pretos também não iam ser salvos? Qual é a diferença? Nenhuma, né? É muito forte isso que você está falando, Jéssica. Porque muitas pessoas que estão agora com a ruxa também, elas vão começar a pensar fora da caixinha. Analise bem as pessoas que estão falando com você, gente. Analise bem a vida dessa pessoa. Analise o que essa pessoa está passando para você. Porque o que essa pessoa está passando para você, veja se é a veracidade no que ele está falando. Ele pode ter um montão de concordância naquilo que ele está falando. Mas, será que esse realmente, será que isso realmente é a vontade daquele que quer salvar a humanidade? Será? Será que você está sendo enganado mais uma vez e dessa vez o sistema está usando o próprio nome verdadeiro para enganar as pessoas? O que vocês acham? É para você pensar. Tá. Está usando também. Nós aqui, o pessoal às vezes diz assim, ai, eu já saí do sistema religioso, eu saí desse sistema todo. deixa eu te dizer uma coisa, gente, para nós sairmos totalmente do sistema, a gente não pode depender nem de celular, nem de internet, nem de notebook, nem de nada, tá? A gente ainda está nesse sistema. Que legal, já. Você precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro. Você precisa de celular, precisa de internet. Você precisa trabalhar, porque senão, se você não trabalhar, você não ganha dinheiro e o dinheiro, querendo ou não, está movendo o mundo. Ele não move a mão daquele que criou o mundo, mas ele move a nossa vida terrena aqui, querendo a gente ou não. É uma realidade. Quem é que paga essa internet, que é do sistema que nós estamos falando aqui? Quem é que paga ela? Quem é que deixa de graça isso aqui para vocês, se ninguém trabalha de graça? Alguém está pagando. Veja bem, tudo que é de graça, não é de graça. É porque alguém pagou. Vocês estão entendendo? Nunca nada é de graça, não tem como. Ô, Jéssica, o que nós estamos levando as pessoas a pensar, a sair fora da caixinha? Pensa, por favor. Eu sei que a alimentação não tem ajudado muito as pessoas. Desconfiem. O próprio Arrusha falou, aqueles que vêm falando em meu nome, desconfiem. Olhem para essas pessoas. Observem essas pessoas. Vocês têm a vida para observar, gente. Então, assim, e você tem que pensar bem direitinho. É, e assim, essa questão assim, porque vocês estão no sistema ainda, né? Gente, todo mundo está no sistema. Ah, mas hoje em dia a gente já saiu do sistema porque estamos falando do nome de Arrusha. Peraí, nos protocolos de sabedoria, disse que até até nós que estamos falando de Arrusha somos a massa de manobra para eles também, tá? Não se esqueçam, não se dá ponto sem nó. Então, assim, vai chegar uma hora que eles vão nos usar também. Quer dizer, Jatão, tu acha mesmo que o sistema que quem, a gente sabe, quem controla, que é restrito, iria deixar a gente falar de Arrusha? Não, tem coisa errada. Uma boa, né? Se todos foram seguidos no passado, não tem como, né? Claro, a profecia está se cumprindo. Sim, lógico. Sim, a profecia está se cumprindo, isso é óbvio, mas querendo ou não, eles também vão fazer o uso benefício para eles disso. Ah, com certeza. Com certeza. Porque vai ser uma faca de dois gomes. É, tem que ter alguém para derrubar esse sistema religioso que está aí. Tem que ter alguém para ser usado. E tem que alguém para ser culpado. Exatamente. Você tem que entender isso. para botar a culpa em alguém. Porque como é que acusaram o Arrusha? O que que acusaram ele? Quando levaram ele até Pilatos, quer dizer, pegaram ele de um país chamado Arrushurum, que poucas pessoas sabem que Arrushurum era Israel, que o pessoal fala aí. Israel é o nome de uma pessoa e não o nome de um país, né? Pegou ele em Arrushurum e levou ele para ser julgado por Roma. Ele foi julgado, mas não, quer dizer, foi uma dobradinha, né? Foi a política de Arrushurum ou a política de Israel, o Sinedrinho, junto com a política de Roma. E isso fizeram o julgamento do nosso salvador, do pretinho que veio para salvar a humanidade e que esconderam tudo das pessoas. Mentira, dizendo que ele morreu com 33 anos. Tudo mentira. Mentira, dizendo que ele era pai, filho de José. É, mentira. Mentira. Diz que José era casado com mãe. Mentira, gente. Mentira. O nome dele, trocaram o nome dele, mas tanta coisa que fizeram. Não, e é outra coisa, né? E Arrushur, o Jesus Cristo que você conhece, já nasceu grande, né? Já nasceu com 33 anos. 30 anos em diante que ele foi fazer. Gente, por favor. A gente apela para o bolso nas suas pessoas. Ele viveu até 30 anos, veja bem que loucura. Para começar, esse 33 aí é cabalístico, né? Já vamos começar por aí. Então, ele chegou até 30 anos sem fazer nada. Ele estava invisível esse tempo todo. Ninguém nunca soube quem era ele. Nada. Ele estava invisível ali. Ninguém sabia. Quando deu 30 anos, ele do nada, pronto, vou fazer meu ministério, né? Vou sair por aí falando das coisas do pai. Gente, isso não existe. Raça de víbora, né? Raça de víbora. Você sabe que víbora é um réptil? Hum, víbora é um réptil. Raça de víbora. Foi assim que Arrushur falou para esses seres. Raça de víbora. Denilson, mas aí não está falando no sentido literal, não. No sentido figurado, você sabe? Você tem certeza disso? Ah, essa do sentido figurado é muito legal. Porque geralmente quando a gente diz que Arrushur é pretinho, porque eles não gostam que a gente fale, eles dizem assim, não, em Apocalipse lá, foi só um sentido figurado, não é literal. É sempre que eu ouço. Não é literal. Ou se não, eles falam a cor, não tem importância. Tá, se não tem importância, por que que está rebatendo? Ué, se não tem importância, beleza, não tem importância, não é? Tanto faz, ser branco ou preto. Mas eu acho engraçado que as pessoas que dizem assim, ó, não tem problema, não tem importância, são os primeiros que dizem assim, não, não tem importância, mas peraí, pretinho, não é não. Não tem importância, mas preto não. É basicamente isso que elas estão falando. Pô, isso não, preto não, que isso, preto não. Pode ser moreninho, pardinho, preto não, preto não, preto não, preto não. Moreninho é ótimo, moreninho é ótimo, sempre assim. Mas a cor preta, você sabe que tem uma cor, uma coisa do pai mesmo, ela foi feita para proteger a gente contra os raios ultravioletas, isso aí é muito forte. Eu já disse isso uma vez, e eu vou repetir para alguns médicos, deixa eu explicar isso aqui, alguns médicos dizem que a cor branca, a pessoa que tem a pele clara, pele branca, a pessoa é doente, aí vocês vão dizer, a Jéssica já está inventando coisa, não, a pessoa tem deficiência. Os pretos fizeram a cabeça dela. O branco, ele tem deficiência do quê? De melanina. Melanina, é por isso que quando a gente vai para o sol, eu que sou branca, já vou dizer, eu fico rosa, eu não fico morena, eu fico rosa primeiro. Então assim, a melanina é para proteger a pele. Agora tu imagina, eu, branquinha assim, se eu tivesse 40 anos no deserto com aquele povo lá. imagina só. Não tem como, gente. Não, não tem como. Por que que o pessoal, eu vi uma foto muito interessante de uma tribo africana e eles eram bem pretinhos, né? Tinham bastante melanina. Aí eles disseram aí, assim em cima, né? Olha só, não há câncer de pele aqui. É lógico que não, a melanina protege, a melanina é uma substância para proteger a pele. E o povo não se atenta a essas coisas. Esse é o problema. E o sol, e o sol, ele é altamente benéfico para o ser humano. Exatamente. E tem uma vitamina K que ele é fundamental para o ser humano, todo ser humano que quer. Doutor, tem um médico que ele fala sempre na internet, gente, tome sol. Aí dizeram que dá câncer de pele, né? O sol, né? Pois é, imagina esses pescadores que ficam no meio do mar lá, pegando, eu mesmo já joguei bola meio dia o tempo todo. Eu tô aqui, gente, minha pele boa aqui, ó. Jogava bola meio dia, com o sol na cara, assim, jogando bola. Isso é uma conversa. Mas assim, as pessoas aceitam tudo que isso aqui, ó, isso aí tá dizendo, gente. Elas não pensam. Elas não, não foi tirado o direito das pessoas pensarem. E esses seres que estão lendo aí nesse livro aí, eles estão manipulando direitinho e estão fazendo uma grande jogada psicológica e a conta-gota pra enganar a humanidade. E tá enganando. Porque hoje as pessoas só vivem em torno do time dela, de futebol, de coração, time de coração. O mundo pode estar pegando fogo, pode estar acontecendo tudo. E ela tá, nem aí, ó, meu time ganhou mesmo, sou campeão, bate no peito, meu time, ó, meu time, ó, aqui, ó, meu time. Que tira a ter satisfação quando vai trabalhar. Não, aquela novela ontem, é maravilhosa, eu vi a novela ontem. Você viu quem foi eliminado ontem? Ô, peraí, peraí, segura aí, segura esse pensamento aí, Denilson, segura aí, peraí. Vamos pra esses dois tópicos aí, olha só, do que tu tá falando é nesse tópico 39 aí, olha aí, ó. Nós controlaremos todos os aspectos da sua vida. Olha isso. E o pessoal acha que controla por si, né? E diremos a eles como, como, ô, meu Deus, como e o que pensar. Como e o que pensar. Como e o que pensar. É porque não botaram uma vírgula ali, o sinal da pontuação nos ajuda muito nessa hora. Como deveria ser uma interrogação, como e o que pensar. Uma exclamação. Mas tudo bem, ficou tudo bem aí, não tem problema, nós entendemos o que ele quis falar. Olha, nós controlemos todos os aspectos. Todos. E aí entra isso que tu tava falando, tá? Sobre essa questão, meu time do coração. Sabe, tipo, as pessoas ficam se brigando realmente por causa de time aí. É só por causa de time? É só por causa de time? Não, lógico que não. E o povo de Arruxa? Vamos falar do povo de Arruxa. Tudo bem? Vamos falar do povo de Arruxa. Vamos falar do povo de Arruxa, Jéssica. Vamos falar do povo cristão. Não, porque tem uma briga dizendo aí, tipo assim, você começa a falar pra pessoa, aí já há uma controvérsia, porque as escrituras que a gente tem vai divergindo. Aqui tem Emmanuel, Jeová, Jiré, Elohim, tem Iáua, tem Deus, Jesus, tudo aqui dentro. Pra que isso? É aquele que você sempre fala, dividir pra conquistar. Cada um tem o seu time de coração, o seu legado de coração, o apresentador de coração, né? Ah, não, eu gosto tanto do Denilce, da Jéssica, eles são tão legais, eu gosto muito deles, eles são maravilhosos. Meu irmão, tu tem que gostar de Arruxa, meu irmão. Tem que gostar dele, rapaz. Tu tem que gostar dele, desculpa falar isso pra você, eu sou apenas uma pessoa, um ser humano que daqui a pouquinho vou embora. Você também vai passar. Aí eu gosto tanto do, eu gosto tanto daquele camarada falando lá naquele videozinho dele, gente. pessoal, nós temos necessidade, é como uma pessoa falou pra mim, que nós sempre temos necessidade, mesmo quem tá fora do sistema religioso, que se diz fora do sistema religioso, tá precisando de um guia, de um mestre, porque o cara vem pra cá e querendo ou não, a pessoa acaba seguindo a ideia de a gente, e cada ser humano é um mundo, eu sou, não é por isso que ter um homem tem que se analisar a si mesmo e se julgar, se é digno ou não. Se você for digno, então você vai falar assim, pô, cara, eu tô achando que o que esse cara tá falando aí tem uma lógica, tem muita lógica no que ele tá falando. Eu não tenho que seguir a homem nenhum. Pra sair fora do sistema, gente, você não tem que seguir a preceitos nenhum. Aí você tá dizendo que você não vai ouvir a ideia das pessoas, claro que você vai ouvir, você vai aprender a analisar, é diferente. Você vai aprender você, o teu mundo, a sua mente, o seu governo, o seu juiz, que Iarro tá aqui dentro, ele vai aprender a julgar o que você, é por isso que nós falamos que cada pessoa ela vai ser forte, nada vai abalar ela, porque no momento que vem a perseguição ela vai ter certeza dentro dela de que o Altíssimo, o Todo-Poderoso e que aquilo que ele fez surtiu efeito em transformar a sua vida. E é muito forte o que eu estou falando. Exatamente. E vamos agora para o último tópico só pra gente só pra gente terminar. É. Peraí, vamos lá. Eu não sei o que eu não vou. É, foi, foi. Deixa eu ver aqui, ó. Nós os guiaremos bondosos e gentilmente, deixando eles pensarem que estão guiando a si mesmo. Olha isso. É bem isso que tá acontecendo. Né, essa coisa de meu timido coração, eu, 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 é aquele negócio que eu tava falando antes. Eu voto em quem eu quiser, eu elejo quem eu quiser, eu torço pra quem eu quiser. Será que é mesmo tudo a gente faz por livre e espontânea vontade? Ou será que tudo é muito bem planejado e arquitetado? É uma coisa a se pensar. Ô, Jéssica, eu falei num, num vídeo passado aí, eu estive comentando com as pessoas que eu estava fazendo, eu trabalho em um shopping, eu só não vou dizer o nome do local, e eu trabalho bem na portaria, né? E eu faço aferição de temperatura. Ao aferir a temperatura, tem um, um recipiente com um álcool gel pras pessoas colocarem nas mãos. Ó, eu não falo palavra nenhuma, eu já fiz essa experiência. Eu só após aferir a temperatura da pessoa, eu aponto para o álcool gel. Tem um álcool que ele é um pouco mais, não sei se vocês já provaram dele, ele é um pouco mais, botam muito gel nele, então ele fica agosmento, tá parecendo aquela clara de ovo, fica agosmento pra caramba. Então, tem pessoas que ela não coloca aquele álcool por causa que é agosmento. Tem pessoas que elas vão colocar o álcool porque elas veem o dedo apontando, o dedo, o meu dedo fica apontando assim, ó, pra não estar falando pra pessoa, pega o álcool ali, eu aponto o dedo. Então, a pessoa segue aquela linha de comando meu. Ó, do universo de 100%, 90% das pessoas acabam pegando o álcool, mesmo sem ela querer. Às vezes, ela tem até o álcool dela aqui, mas ela acaba, mesmo se ela que trouxe agosmento ruim, ela acaba tocando na bexiga do álcool. Por quê? Porque elas foram conduzidas gentilmente. Eu não falei assim, ó, pega o álcool ali, vai lá, bota o álcool na tua mão, só vai entrar aqui se você botar o álcool. Eu não fiz isso. Mas eu apontei. Quando eu apontei, eu dei uma direção. Não sei se você tá pegando a linha de raciocínio que eu tô tentando dizer pra você. Eu tô falando da mesma maneira, só que é só através de gesto. Sem que a pessoa perceba, eu tô mandando na condição de pensamento dela. isso acontece, pessoal, com quem vem falar aqui na internet, com quem vem conversar com você, com a televisor que você vê na sua casa. Isso acontece em todo, e com o capeta que sabe disso, que conduz as pessoas gentilmente para o inferno. Exatamente. Exatamente. E assim, ó, é interessante isso que tu falou sobre conduzir, porque todos os tópicos que a gente tava falando aqui é sempre o plano deles é gota a gota. Ninguém chega assim e diz assim, ó, vocês vão colocar agora isso aí agora. E vão, todo mundo usar isso. Todo mundo vai ter que usar o álcool em gel na mão. Eles não fazem isso. Eles dizem, olha... Vocês vão botar o chip. Vocês vão botar o chip. Isso é pra te proteger, pra te não pegar nenhuma doença. Exatamente. É pra seu bem. Isso. Isso é pra você. Isso é pra você. É pra você. Se você não quer se cuidar, pensa na sua família. Olha só como é que é o negócio. Opa! Mudou a situação. Agora se eu chego aqui, não, vocês têm que botar álcool em gel na mão sim. Como é que vocês vão entrar aqui desse jeito? Não vai entrar. Se você não botar, você não vai entrar. E tem gente que gosta que é topetuda, né? Ela gosta de bater. Por que eu não posso botar álcool em gel? Eu vou entrar sim, como eu já vi um montão de pessoas fazerem isso, contestar. Aí a pessoa, olha só que coisa mais esquisita e legal, né? Uma certa vez, um camarada assim, ele entrou sem isso aqui. Certo. Ele entrou. E não quis a perigo queimado. Ele entrou. Aí ele falou assim pra mim, ó. Ele falou pra mim, pra mim, você é médico? Ele perguntou, você é médico? Não. Eu não sou médico. Você é alguma autoridade? Você tem alguma autoridade? Você é desembargador, juiz, sei lá, coisa parecida? Não. Pô, então eu não vou ouvir o que você tá falando, não. Me chame um médico aqui. Aí o médico vai fazer com que eu tenha que usar e tem que botar isso na minha mão. Porque eu sei que isso não é legal. Isso não é legal. Por causa do artigo 5º da Constituição, que eu sei que o artigo 5º existe. Ele só esqueceu de me perguntar se eu sabia o artigo 5º. Eu sabia o artigo 5º. Então, por isso que eu não fiz pondeiração nenhuma. Eu passei a bola adiante. E só uma pergunta, uma pergunta interessante. Vamos lá, pra nós e pro pessoal aqui do chat, né? A gente vive numa monarquia ou numa república? O que a gente vive? Monarquia ou república? Mas a república, ela é invejosa, né? Não. Não, eu quero saber se a gente... Não, é porque a gente tá vivendo numa república, mas regido pela monarquia. Porque é decreto, né? Exatamente, aí é que tá. Então, os decretos que eles fazem, eles não conseguem... Eles não conseguem... Eles não conseguem administrar sem decreto. Não conseguem. Mas olha que loucura. A gente tá numa república e obedecendo decreto. teoricamente, na república seria a democracia que deveria reger, não o decreto. O decreto é uma ordem, é quase como se fosse uma lei. Exatamente. E as pessoas têm que obedecer o decreto. O decreto só deveria ser dado pelo rei. Quem é o rei do jeito? Olha ele aí, ó. Eu sempre disse a foto do leão aqui, ó, o leão gosta do leão. O leão tá desse lado aqui, ó. Opa, tá desse lado aqui. É, o leão tá desse lado aqui. É porque funciona o contrário, né? Aham, funciona o contrário. O leão da... O leão, porque ele é o rei da selva, né? Eu perguntei isso até pra Jéssica. Ô, Jéssica, por que que leão, né? É o leão da tribo de Arrodá. Ele é aquele que manda na tribo de Arrodá e manda no mundo. Agora, só pra finalizar, Jéssica, que já temos já o nosso tempo, eu vou continuar, tá? Vai ter uma outra live depois dessa aqui. Não sei se vai dar tempo. Se você, Jéssica, pode até participar um pouquinho. Já vou aproveitar o embalo e vou fazer uma também. Ah, legal. E o que eu vou fazer é o seguinte, já tá aqui marcado aqui, o grande segredo da humanidade vai ser. Legal. Vamos falar de sete grandes segredos da humanidade. Que foi aguardado a sete chaves e que hoje está... Todo mundo tá começando a conhecer. E vamos falar em cima disso aí. Vai ser muito top, muito maneiro, como diz a Jéssica. Muito top. Perfeito. É isso aí. E antes aqui, só dê as suas considerações finais aí pra gente poder finalizar aí essa live. Bom, vamos ter agora a live, né? Vamos ter agora o vídeo, logo depois, né? E muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Eu quero fazer um apelo, gente. Em nome de Arrúzbo, se você é simpatizante da gente, nós queremos... Nós somos filhos da luz. E a luz é mais forte que as trevas. Não é isso, pessoal? Todos nós que somos filhos da luz somos mais fortes que as trevas. Então, nós queremos que os nossos vídeos viralizem na internet. Porque só a única forma de todas as pessoas conhecerem o poder daquele que nos chamou e a ruxa. É uma forma mais tranquila, é uma forma mais calma, sem a gente precisar se estressar. faça com que nossos vídeos sejam alcançados por muitas outras pessoas. Se inscrevam no nosso canal, brigue no bom sentido, tá? Para que os nossos vídeos... É, porque se fala brigada, nem vou sair na porrada com arma na mão, não. Porque eu vejo as pessoas que fazem campanhas, tanto para as igrejas, como para a política, eles vestem a camisa mesmo. Eles botam aquilo no corpo, como se fosse a camisa deles. E você que é dia ruxo, nos ajude a divulgar essa palavra. Como é que você vai divulgar? Você não pode sair de casa em casa falando, ou até vai. Mas esse meio de transporte aqui, que é de comunicação, ele acaba chegando mais rápido do que você. Então vamos fazer nossos vídeos viralizarem. Não só os nossos, não, de todos aqueles que falam de arruxo. Para que arruxo seja pregado para todas as pessoas e eles conheçam quem é arruxo. Nos ajude. O meu canal é DRMRodrigues. O canal da Jets, que é JC, já está aí embaixo. É Jardim do Conhecimento. Faça com que cada pessoa que está aí conosco aí no chat, peça, arrume uma pessoa. E essa uma, arrume outra pessoa. E todos se inscrevam. E quando nós formos fazer a live, aí sim, nós vamos falar diretamente para muita gente aquilo que o Criador quer para toda a humanidade. Tá bom? Esse é o meu recado para todos vocês. Jéssica, obrigado. Tá? Muito obrigado pelo espaço. Eu sou muito grato a esse canal pelo espaço que você me cede nesses dias. Obrigada também, Denilson. Eu que agradeço pela tua participação. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, depois vão lá para a live do DRN que ele vai fazer agora. Muito obrigada a Cláudia. Pesquisando está aí o Davi, né? A Laísa. Aqui, Monsal, é isso? É Divina. Ademir Moreira. Ok? Leonora. Muito obrigada a todos. Tá, Laísa? Todos vocês que estão aqui no chat, as 14 pessoas que estão no chat, muito obrigada a todos vocês que estão conosco participando. Vocês sempre... Perdão. Vocês sempre participam, interagem, isso é muito legal. Eu gosto demais de ler os comentários aqui de vocês. Muito obrigado, tá? A gente se vê aí num próximo vídeo ou numa próxima live, ok? E a gente... Que vocês tenham aí um ótimo dia, tá? E para quem vai trabalhar um ótimo trabalho para vocês também. Ok, gente? Muito obrigada mais uma vez. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.